E aí, Sebaldo, onde você tá aqui? Rapaz, no rio Curitiba, olhando uma onça pintada aqui, ó. Ó, a bicha. Ela tá focada no jacaré. Ó, a bicha. Bora, bicha. Bora, bicha. Aí, ó, primeiro do dia, um jauzinho bem pequenininho. O sol tá aí pro bichinho crescer. Aí, hein. É bojo de água suja, é lugar de peixe juntar. Eu armo um anzal de gaia pra pegar uma água. Meu rancho fica na beira de cá, escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. E aí o garoto Aí ó Que giripoca vai piar menino Mais uma bichinha bonita Hoje a giripoca vai piar Olha que giripoca bonita gente Pantanal Sonho de criança Olha aí que legal Sonho realizado Agora eu vou soltar a bichinha Uh, vamos embora pro rio bichinha Tem que ir embora Pra você reproduzir bastante Eita demais cara Olha só que bichinha bonita Uh, dá uma descansadinha Olha, que linda E aí E aí Agora sim Eu tô achando que é jaú O que será que é esse bicho hein Só linda O que será que é hein Ó, ó Ih, nenê Ó, jaúzão rapaz Tamanho do jaú Já é grande também Você pega ele aí Ele cansa Hã? Ele cansa Olha rapaz Pensou se for um grandão Tira não mãe Ó Ó Ai Oi, oi, oi Gostou? Gostou? Tá brincando aqui Não. Tá brincando na cara dele Não sei como não Você é bintado Pode tirar? Esse é o sapão, hein? Esse é o sapão. Na hora saiu o sapinho. Uma. E aí, belezinha. Agora sim, isso já foi. É assim, isso, olha. É. Ixi, bonito. Ó, agora esse aqui já compensou, hein? Olha só, rapaz. Que grande, viu? Ó, que cauzão. Aqui, ó, direto ao Pantanal, o Rio São Lourenço. O Rio Cuiabá deságua nele. E depois o São Lourenço, lá embaixo, vai no Rio Paraguai. Olha só, vamos soltar o Jaú. Mais ou menos uns oito. Oito, nove, dez quilos, mais ou menos. Aê, garotinho. Vai, que céu. Mais uns dois desse aqui eu trago. Ah, foi embora. Aê, ó, mais um Jauzinho. No Rio Cuiabá, menino, ó. Bora, soltar o bicho. Mais um veio, fez a graça. Vai crescer e reproduzir. Vai, bicho. Aê, ó, que legal pintar o bicho aqui, hein? Mais um peixinho. Bora soltar ele. Descansa garotinho E vai para a galera E aí, Sebal, onde você está aqui? Rapaz, no rio Curisco Olhando uma onça pintada aqui Olha a bicha Ela está focada no jacaré Não há bicha Bora, bicha Bora A ciência não pegar é natural Militou, mas não fiz